Olá rapazes, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Vamos a mais um episódio de Sniper Elite 5, França. E nesse episódio nós conseguimos a localização de uma possível base de operações da Operação Kraken. E vamos ter que ir lá pra fazer aquela bagunça e destruir tudo e pegar lá mais informações. Mas antes disso, vamos ao nosso pequeno ritual padrão. Pega um ouvido, pediu esse colchão, meus amigos, e bora se divertir. Mas antes, deixa aquele joinha que acessa o coração se não for inscrito já. Aproveita e se inscreve. Bora lá. Armas secretas. Investigue a Operação Kraken. Ainda não acabou. A inteligência aponta que o centro do comando do Kraken está situado dentro da casa mata interna da instalação. Então, infiltre-se na base e der um fim ao que quer que seja o plano mestre de alguma coisa que eu não... Não tem condições. É que também, tipo... Minha webcam está bem no... Está bem aqui no... Vou focar até um pouquinho aqui pra... Pra vocês. Misericórdia. E nome. Eu imagino a mãe da criatura indo registrar. Misericórdia. Enfim, bora lá. Bora iniciar. Se o jogo carrega rápido. Obrigado. Vou dançar enquanto isso. Beleza. Aê. 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 O hotel mostra um marco, e os cientistas nazis estão testando algo, algo grande. Evidência mostra que Operation Kraken está coordenado de uma sala de guerra dentro da central. Perimete vai ser difícil de brecha, mas eu preciso encontrar um caminho. É hora de descobrir o que Operation Kraken realmente é sobre. É hora de descobrir, senhor Shadow, estamos tão perto agora. Destruir essa base e a Operation Kraken está terminada. Certo simples. Você pode fazer isso. É fácil para você dizer. Lembre-se do nosso encontro. Você está no outro lado, Chevalier. Quase. Quase. Não tem, tem isso em casa. Bem que ninguém tem um trem em casa. O que está com o Kraken está aqui. É hora de descobrir. Vamos lá, vamos ver. Bem, nós temos uma... Aqui está bloqueado. Aqui está tudo bloqueado. Aqui está bloqueado. Estamos aqui. Tem uma patrulha. Investigar o complexo do lago. A gente pode vir por aqui. E tentar investigar esse complexo primeiro. Aí... A gente elimina esse question hunks. E vamos nos infiltrar aqui na parte da instalação. Eu acho que essa tem pouca coisa para fazer. Tipo, essa daqui vai ser mais rápida do que o normal. Caramba, já temos quatro pontos. Então, vamos lá. Fica visível. Deixa eu citar todos os criativos de uma vez. Esse daqui é bom para a gente. Quero dar uma olhada aqui se dá para pegar alguma coisa aqui. Garrafas e chamarizes. Há muita capacidade de granados e dinamite. Minas. Outros extras de equipamento. Então, vamos colocar um extra aqui de equipamento. Um extra de granada. Vamos lá. E agora? O que nós vamos fazer? Temos uma... Como eu amo ser furtivo. E ver esse mapa todo amarelinho. Como eu amo ser furtivo. Não adianta. Eu tento. Hum. Tem nada aqui? Hum. Hum. Bom mesmo que dá para usar. E aquilo ali. Colofote. Podem caçar lá na PQP. Podem caçar lá na PQP. Podem caçar lá na PQP. E vir para cá. E vir para cá. Ah. Não acredito que você não matou. Não acredito que você não matou. a arma não? A arma infinita? Hum. Hum. Mira na... Na árvore mesmo. Tá com gordura, hein? No estômago. E comer menos fast food. E comer menos fast food. Ah, meu Deus. E comer menos fast food. Tem que esperar esse tanque. Esse tanque ir embora. Hum. Nossa. 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 Moço, faz isso não. Nossa, eu tô quase morrendo. Pelo amor de Deus. Esse tanque maldito. Nossa. Eu preciso ir daqui. Eu preciso realmente ir daqui. Que o tanque tá nervoso. Tem alguém ali? Vou ter que ir pelo outro lado. Não dá pra ir pelo outro lado. Peraí. Peraí que eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Vai ser danado. Tá, vamos lá. Peraí que eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Pensar nas estratégias. Peraí que eu vou fazer. Peraí que eu vou fazer. Não, não só pode. Olha. Peraí que eu vou fazer. Claro, não. Não, não tem. Eu vou fazer. Peraí que eu quero fazer. . 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 A gente ainda tem coisa pra fazer. Colofote destruído. Cadê os outros ali? Vamos, vamos, vamos. A essa distância. Não tenho muito o que fazer. Então, deixa eu pensar. Olha. Tira da puta, cadê ele? Vamos ver. Filho da mãe. Não, a minha tem... A minha eu tenho que carregar, né? A dele é um atrás do outro. Sem parar. Nossa, eu já era. Tem um colega do lado dele? Não sei. Olha a chave de torre de castelo encontrada. Kit médico cheio? Não. Vamos lá. Esse coisa aqui é pra cá. Ah, eu tenho que continuar nessa estrada pra... Pra... Pra vir pra cá. Pense que seja debaixo da ponte. Ali não é o meu caminho. Meu objetivo é esse cara aqui. Complexo do lago. O que dê? O que é esse? Nossa, olha isso. Um negócio ali. Aí é o coisinho do crack Tem um puta de um navio E ali é o complexo Eu acho Que não vai adiantar muito Caraca Eliminação dupla E ainda destruímos o holofote Bom Eu acho que não vai dar Pra gente passar Ou dá Não, não dá pra gente passar por aqui não Ou seja, se não dá pra gente passar por aqui A gente vai ter que realmente furar o bloqueio E conseguir passar por ele Conseguindo passar por ele A gente consegue investigar a casa do lago Porque assim não dá não A menos que Tem uma passagem Jackpot Nossa, eu tô sem nada E aí E aí Nossa, eu tô sem nada Peraí, é explosivo? É Ai, não dá Nossa, muito zoado Eu tô sem nada de munição Mas pelo menos eu consegui aqui vir Aquilo ali é parte do projeto Aqui também O que acontece aqui A gente tem Nada de munição Também a gente não tem nenhuma munição diferenciada O negócio também tá extremamente longe A cerca do complexo do lago está em manutenção Consegue Falta alicate A gente não consegue passar Porque falta alicate Que delícia Então Bora procurar um alicate Que delícia né Juro que eu não sabia que eu tinha lá. Olha... Não sei se eu tento... Eu acho que eu vou esperar ele voltar. Ele voltando... Eu sei que eu consigo. Só tem uma tentativa. Ele está lá paradinho. Vamos, barco. Isso. Vamos... Vamos, barco! Vamos... 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 O Deus Eu errei É É, começamos a incêndio Nele Opa Vai explodir ou não, não sei Eu vou ter que ir bem assim Eu sei que eu tô com pouca munição Por isso que eu vou ter que ir bem Vou ter que quebrar aquilo Must be where the lake long side is Got to get in there and take it out Ó, vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui com alicate E vou arrombar a fechadura Ó, tem um aqui, um aqui Tem um negócio que eu acho que é um pé de cabra ali Você tem quatro ali Pronto Tô com Tem mais gente aqui? Tem Nossa, esse cara é burro Olha o tamanho dessa bodega Caraca Caraca Vamos lá Vamos lá É Esse não dá Neutralizar Neutralizar a aérea Neutralização aérea A cápsula tem que abrir o fogo para 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 a ação Se afastar o fogo para o fogo para ação Hummm Tem alguma coisa aqui para a gente abrir? Não. Tem alguma coisa aqui? Não. Só temos você. Tchau. Opa. Parece que o sistema está automático. Deve ter certeza que o capítulo vai se desfazer antes de me tocar nada. Hmm. Aê. Agora eu posso andar por aqui e dar uma olhada se tem alguma coisa que dá pra fazer. Aqui também uma rotinha de fuga aí. Ah, então acho que é aquele míssil gigantesco ali que eles vão disparar. É improvável. Não tem nada aqui que a gente pode usar. Por que que eu não posso abaixar? Ah, que eu teria que liberar o outro lado também. Que bosta. Vamos ver o que que tem aqui. Lugera pura. Ó, temos... Temos muita munição. Ah, que bom. Tchau. Tchau. Explodiu? Não. Quero... Aê! A cápsula não vai mais... Beleza. A cápsula quebrou. Agora... A gente pode interagir. É... Conseguimos destruir totalmente... Ou quase totalmente, vai, esse plano. Bem, agora... A gente vai ter que se infiltrar aqui. Na verdade, a gente vai ter que eliminar esse merdeiro aqui. E vou depois se infiltrar. Então, vamos lá. Vamos lá. É, já que você não quis morrer para os meus golpes... Vai morrer para isso. Oh! Ele tem certeza absoluta. Pronto. Pronto. Só para demorar um pouquinho mais. Que bosta. Pronto. Vascule. Tem alguma coisa aqui. Não. Quero ver se esse cara soltou munição de fuzil. Porque eu estou precisando de munição de fuzil. Cadência de disparo. Cadência de disparo. Ó. Mas dá para a gente pegar a... Dá para a gente pegar a munição dela. Pronto. Pronto. Eu não quero ir para lá, não. Deixa eu ver. Pode vir para... Não, eu quero vir para cá. Eu não quero vir para lá, não. Se eu pegar essa tirolesa, eu vou parar bem aqui. Peraí, que eu acho que eu vi um... Um desgraçado ali. Pronto. Vamos que vamos. Que desgraçado. Meu Deus. A munição deles dá sangramento. É muito chato. Ah, tá me zoando. Ah, vai assim mesmo. Ah, você está... Você está de sacanagem comigo que você vai ter que recarregar todas as armas que você tem. Né? Não está de sacanagem comigo. Que ele vai recarregar todas as armas que ele tem e tipo, foda-se o resto, né? Ah, vai se ferrar. Ah, vai se ferrar. Ah, vai se ferrar. Ó. Ah, vai se ferrar. атиça o resto. Acho que de kit médico a gente já tem alguns novos. Alguma coisa que dê pra gente fazer daqui? Não. Encontre ele em mim na Christian Jungles. É o que eu quero. Como que eu tenho que matar ele? Um V2. Eu não tenho um V2. Ele deve estar dentro da base. Não deve estar aqui. Esse grato pode fazer um pouco de color. Ou ele está dentro daquele prédio ali. Para não saber. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Consegui um E você também Ah, seu merda Pronto Vamos de combate, né? Ai Ressuscita, 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 ressuscita que eu exagerei Ressuscita que eu exagerei Pronto Ai, desgraçados Não tem nada Só vamos Eu tô é na... Opa Cadê o outro aqui? É difícil? Pô, pessoal É... Como fala? Pessoal resistente? Pessoal resistente? Nossa Tem um aqui Vou pegar mais um aqui E tem... A gente só tem um kit médico Chave do laboratório de armas Acho que tem gente aqui Não Munição de pistola Caramba Parece que isso é onde a data de testes de V2 Está集ada Time de... Desigualmente A maior quantidade de recursos Aiming to retain V2 range No momento de retratar Isso é um V2? Essa sala Deve ser onde estão Estão fazendo testes Não tem algo que parece 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 O comando ainda vai precisar A foto do prototipo Mesmo se é danado Ah, eu tinha que matar ele Como fala? É... Peraí Ah, deixa eu descer Eu tinha que matar ele esmagado com... Ah, mas tudo bem Vou morrer do mesmo jeito É o que importa Mas vamos lá O que que tem aqui? Embaixo da laboratória Tem alguma coisa aqui? Abrir Aqui vai pra fora Beleza Uma coisa escondida aqui É passagem Opa, tem coisa pra baixo Tem um cara ali Oi, tio Oi, tio Tchau Tem mais alguém? Que eu tenha visto não Eita que tem gente aqui O que mais? Tem uma porta pra cá Munição Antitanque Tchau 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 Bem, eu não tenho mais muito o que fazer Olha Consegui voltar pra cá Consegui voltar pra cá Hum, vamos fazer o seguinte Hummm 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 Localiza a sala de guerra O que é que tem nada O que é que tem nada? O que é que tem nada? Não vou deixar? Olha Ah, meu Deus O negócio vai ser difícil aqui Droga Pegou uma cobertura muito ruim Bem, você é o primeiro que vai Aí depois eu vou pôr o alarme Que tem ali Primeiro pra esse sniper Bem, destruímos o pedido de ajuda deles Você Tem alguém atirando em mim Tem um aqui Terceiro, terceiro, terceiro Cadê o outro? Tem mais um Vamos, vamos, vamos Ah Vai se ferrar Você também vai E tem mais alguém? Sai Ele tá ali Ah Vai se ferrar, né? Você acha que você vai esvaziar o pente Você tá achando que isso é o quê? Tem dois Em algum canto tem dois Eu quero saber onde Um tá aqui O outro tá em cima O outro tá em cima Você sabe o que vai acontecer com você, né? Toma Meu Deus do céu Informações incompletas Acho que com isso a gente consegue Ah, é mesmo Eu tenho que voltar pra aquele cara lá Alicate já tamo cheio Ok, isso Carga explosiva Ótimo Achamos a carga explosiva Pra Tem alguma coisa aqui? Não Bem, já achamos a carga explosiva Pra abrir aquele cofre Chave da sala de guerra Opa Aí sim, viu? Aí sim Acho que deve estar lá Onde estava aquele general Que a gente matou Já achamos Aliás Não Não O Moller não tá aqui não Inspecione os planos dele Eu não sei Cadê o A outra A outra que a gente matou Tava aqui Vamos lá Vamos ver O que que tem Ah Aqui tava aberto Hum Nada Nada aqui Tá bom O problema é seu Não quis morrer na faca Foi na bala Vamos fazer isso daqui Eu me ferrei Eu me ferrei Mas levei um junto Pronto Tem um ali Pronto Pronto Tem mais negócio Tem mais negócio que dá pra gente Se esgueirar aqui Mas acho que nem precisa Tem mais coisa Tem um monte de coisa Tem um monte de coisa Tem um monte de coisa que precisa ser 100% furtiva Quem disse que eu consigo ser 100% furtiva Não Opa Tem uma coisa aqui Uma garrafa É aqui Opa Opa É aqui Opa 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 Pode ser Pode ser Um Opa Quem é esse? Opa Quem é esse falando? Você gostaria de saber? Opa 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 Agora trancou o cu. Agora ele trancou o cu. Eu tenho que levar eles antes de eu sair. Tudo bem, os V2 não gostaram de ter que ser fuelado aqui. Eu tenho que fazer eles úteis antes de que eles possam ser feridos nos alunos. Bem, vou ter que vir até aqui. Vamos continuar antes de ir embora. E aqui, ó. Então vamos lá. Vamos pra lá. Agora sim. 5 iluminações por granada. Nossa, me dá até uma dor nas costas agora. Bem, tem que dar um jeito aqui. Nesse pessoal. Meu, aquela ali vai explodir. Eu vou até sair de perto. Vou ter que me infiltrar aqui. E sabotar de alguma forma. Isso. Eu vou ter que ir embora. Pessoalmente, mas queira muito manualmente. Uhum... Essas coördinantes, eles são atingindo na Normandia. O Molhar perdido a sua mente. Ele é terminando bombar seus próprios meninos para nos apoiar até ao oceano. Ah, peraí ou não? O cara é doido mesmo. Pronto. Esse rápido. Agora é... É vim pra cá. Então bora lá. É vim pra cá. E eu tenho as chaves disso, então... Vim pra cá. Vim pra cá. Vim pra cá. Onde é que eles estão? Eu tenho um ali. Vim pra cá. Vim pra cá. Onde é que o cara tá vindo? De cima? Desgraçado. Desgraçado. Ah, os caras estão vindo aqui de cima. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Não. Não. O mesmo sentimento de caçar rato no bueiro. Onde é que ele foi? Ele foi. Ele foi. Ele foi. Ele foi. Onde é que ele foi. É que ele foi. É que ele foi. Ele foi. Beleza, então vamos Vamos fazer isso Cadê a outra válvula? Aqui? Pode ser aqui Vamos lá Opa, a outra está aqui Acione a bomba de combustível Vamos O que é? O que é? Meu Deus, eu sou muito burro. O que eu tenho que fazer? Peraí. Eu ainda não entendi o que eu tenho que fazer. A situação está situada no deck de observação. Aqui em cima. Então, vamos lá. Ah, eu já tenho as chaves já. Não preciso gastar bomba. Vamos? Vamos. Para onde isso vai? Não vai ser. Para onde deveria ir. A volta do que não foi. Agora é hora de sair. Vamos. Só ir embora. Vamos embora. Ahn... Embora... É para cá. Para a ponte. Vamos embora lá. Comenta. É para... Pegado. E... Estadinho. Mas... Vamos lá. Prontinho. Opa. Vou me curar pra qualquer caso de emergência. É sério? É sério isso? Trouxa. Agora vamos indo. Opa. Nossa, ainda tem que ir lá longe. É aqui que a gente tem que sair. Pronto. 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 Agora sim. Bora escapar. Nossa, botaram dois soldados bem assim, impedindo você de escapar. Pronto. Ponto. Os equipamentos de pesquisa do Kraken e os missiles de V-2 foram neutralizados. Mas o ato completo do Kraken do Kraken é agora claro. Hitler tem colocado seus olhos na América. Eles estão preparando para mobilizar de São Lázaro. Todas as medidas autorizadas. Deu uns objetivos que eu não sei porque que não deu. Armas secretas já era. E lista de alvas do Dr. Kristians Rokens. O que foi? Subimos de posto e tem um monte de medalha. Uma coisa atrás da outra nem li. Fazer o que? Bora lá. Bem, e depois de muita explosão e mais explosão e mais explosão. A base de operações que na verdade eram uma base de testes. Se foi. Projeto Kraken, adiós. Então, bem. Se bem que eu não sei se vai ser um bem adiós. Já que era só uma base de teste. É, eu acho que isso a gente vai ver nos próximos episódios. E eu espero vocês lá. Então, se gostaram, deixa aquele joinha que é só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. E se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E aí